Mais de 400 reis mortais em Kelykai ainda não foram enterrados no Jardim dos Heróis por falta de orçamento. São mais de 400 os reis mortais guardados há seis anos no usuário do suco de Laysorlai de Baixo. O seu inteiro deveria ter lugar no Jardim dos Heróis da Pátria em Kelykai, mas viria a ser adiado devido à falta de orçamento. Celebrou-se no passado dia 20 o 45º aniversário das Valentim no posto administrativo para homenagear os ex-combatentes que perderam a vida durante a guerra. Entretanto, os familiares pedem ao governo que arranjem soluções para que o inteiro tenha lugar em breve no local indicado. Os reis mortais não são apenas dos guerreiros do posto administrativo de Kelykai, mas também de outros municípios.